Música Sejam bem-vindos à cerimônia de entrega do 57º Prêmio Jabuti, promovido pela Câmara Brasileira do Livro, instituição que há 57 anos tem prestando justo reconhecimento aos talentos do livro brasileiro. Nesta noite, na entrega das estatuetas aos terceiros segundos, e primeiros colocados de cada uma das 27 categorias do Prêmio Jabuti 2015, acontecerá aqui nesse palco. Os primeiros colocados nas categorias, além da estatueta, receberão um prêmio em dinheiro. E ao final, anunciaremos o Livro do Ano de Não-Ficção e o Livro do Ano de Ficção. Estes receberão um troféu especial e o prêmio em dinheiro. Ressaltamos que concorreram a esses dois títulos somente os primeiros lugares de cada uma das categorias que congregam escritores. Teremos também a entrega de uma homenagem especial. Desde 1958, centenas de grandes autores contemplados e uma obstinada busca pelo aperfeiçoamento conferem ao Prêmio Jabuti o status de maior reconhecimento literário brasileiro. Receber o Prêmio Jabuti é um desejo acalentado por todos aqueles que têm um livro com o seu ideal de vida. É uma distinção que dá ao seu ganhador muito mais do que uma recompensa financeira. Representa dar a obra vencedora o lastro da comunidade intelectual brasileira. Significa ser admitido em uma seleção de notáveis da literatura nacional. Um dos diferenciais do Prêmio Jabuti é sua abrangência. Contempla todas as esferas envolvidas na produção de um livro. Um total, em 2015, de 27 categorias. Um corpo de jurados altamente especializado, composto por profissionais com ampla bagagem em suas respectivas áreas de atuação, fez a análise criteriosa das mais de 2 mil obras escritas. A CBL, Câmara Brasileira do Livro, instituiu o Conselho Curador, composto por notáveis das áreas de literatura, especialistas em livro e leitura e na área científica, que se juntaram à curadora, professora doutora Marisa Lajolo, para acompanhar todas as etapas do prêmio. São eles Antônio Carlos de Moraes Sartini, Frederico Barbosa, Luiz Carlos de Menezes e Márcia Lígia Vidini. Também trabalhamos com uma auditoria especializada, é Ecovix Pemono. Na primeira etapa do prêmio Jabuti, foram escolhidos 10 finalistas de cada categoria. Na segunda, jurados elegeram os 3 vencedores. Nosso agradecimento especial à Prefeitura da cidade de São Paulo e ao Itaú Cultural, pela parceria com o Auditório Ibirapuera, Oscar Minha Maia. Agradecemos também a todas as autoridades presentes. Nesse momento, vamos convidar ao palco para seu pronunciamento o senhor Luiz Antônio Torelli, presidente da Câmara Brasileira do Livro. Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos que compartilham conosco esta noite tão agradável. Sejam todos bem-vindos. Sua presença muito nos honra e agrega imenso valor a esta cerimônia de entrega do 57º Prêmio Jabuti. Sua realização este ano demonstrou a força do livro. Tivemos 2.575 inscrições, um dos índices recordes da história do prêmio. Tal resultado deve-se ao prestígio e credibilidade do Jabuti e também ao esforço de numerosos profissionais. Saúdo o Conselho de Curadores, coordenado pela professora doutora Marisa Lajolo e o Corpo de Jurados, cuja missão é sempre árdua, dado elevadíssimo nível das obras. Enfatizo também o fantástico trabalho dos executivos e colaboradores da Câmara Brasileira do Livro. Destaco e agradeço a todos que escreveram na edição deste ano, contribuindo para que o Jabuti tenha cada vez mais representatividade. O conjunto das obras inscrita neste ano revela o avanço da produção editorial em nosso país através do excepcional trabalho de vocês, autores, editores, capistas, ilustradores, designers e tradutores. Quero também saudar nossos livreiros, distribuidores e vendedores de livros porta a porta fundamentais para que a nossa produção literária esteja sempre ao alcance dos nossos leitores. Meu agradecimento especial a todos os diretores da Câmara Brasileira do Livro expresso nas ilustres pessoas dos vice-presidentes Hubert Algueres, Luciano Monteiro e Vítor Tavares. O empenho e a educação de vocês à causa do livro tem sido fundamental para o êxito do trabalho de nós que nossa entidade vem realizando. Senhoras e senhores, este foi um ano muito difícil para todos os brasileiros. O mercado editorial também sofreu com a crise e a recessão. Principalmente pela redução e suspensão de programas de compra de livros pelo setor público, além de atraso nos pagamentos, comprometendo perigosamente a saúde financeira de muitas empresas do setor. É lamentável que o ajuste fiscal promovido pelo governo atinja justamente os livros que deveriam ser distribuídos, principalmente, às crianças de família de baixa reta. Esperamos sinceramente que seja normalizado em 2016, considerando a importância desses programas para a democratização das oportunidades do setor educacional da pátria educadora. Entendemos que cortes são necessários, mas é preciso rever prioridades. Que a responsabilidade e o consenso prevaleçam, cortando-se despesas menos relevantes e se realmente queremos uma prática educadora. E como queremos? Os livros e os autores brasileiros incluem-se dentre os melhores do mundo e merecem o empenho de todos e o esforço conjunto da iniciativa privada e do setor público. O Plêmio Jabuti se indetiza toda essa riqueza e virtudes. Pode-se constatar tudo isso na edição deste ano, caracterizada pela bibliodiversidade e representatividade nacional das novas escritas. Destaco a vitória de pequenas editoras, de novos autores concorrendo com escritores consagrados. O Jabuti torna-se assim cada vez mais cultural, inclusivo e abrangente. Tais atributos resultam de sua transparência, seriedade e credibilidade. A Cama Brasileira do Livro busca aperfeiçoá-lo, valorizá-lo e atualizá-lo sempre. Nesse sentido, realizamos em 2015 importante divulgação dos escritores premiados em edições anteriores com o projeto Jabuti entre autores e leitores. Promovemos encontros entre quem lê e quem escreve. Em bibliotecas, universidades, livrarias e eventos culturais como a Flipo e o Fórum das Letras de Ouro Preto. Nesta edição também foram instituídas duas novas categorias. O Livro Digital Infantil, inserindo o prêmio no universo da tecnologia e a adaptação, num reconhecimento a esse importante trabalho. Outra iniciativa foi levar livros vencedores do Jabuti às feiras internacionais como Paris, Frankfurt e Guadalajara. Com isso, o prêmio soma-se às ações desenvolvidas pela CBL voltadas à exportação de livros físicos e direitos autorais. Senhoras e senhores, esta noite, homenagearemos o nosso Maurício de Sonsa, por sua relevante contribuição à formação de leitores e por seu talento em tornar o mundo mais divertido. Inspirados nos autores que, como ele, dedicam-se a escrever para crianças e jovens, informam-lhes, em primeira mão, que a CBL lançará em 2016 um grande concurso literário para estudantes de todo o país. O Jabuti amplia a cada ano sua missão de conferir visibilidade ao livro brasileiro, estimular a produção de escritores novos e consagrados, além de incentivar a leitura. O prêmio reflete a diversidade, a qualidade e a riqueza de conteúdo do livro brasileiro. Por isso, seus grandes vencedores são os leitores, razão de ser e foco da dedicação de todos nós. Uma grande festa a todos e muitíssimo obrigado. Legenda Adriana Zanotto